O Gato Estupidicioso Apresentando Corvetto Versão Brasileira BKS Ferradura da Boa Sorte Levantar do lado errado da cama É coisa que dá mal resultado Lado Certo É só quebrar o osso da sorte e se a gente fica com o lado maior O pedido da gente se realiza e a sorte vem forte Puxa, eu gostaria de comer um passarinho como de jejum Aham, meu desejo será realizado Se já vem um pro de jejum Imaginem um jantar então Música 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 Olhem só o que eu achei. Vou ter sorte o dia inteiro. Como ele é supersticioso. Era só o que eu queria saber.